Até 15 de março estão abertas as inscrições para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Esta será a 19ª edição da OBMEB, competição organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A expectativa é que mais de 18 milhões de estudantes participem da maior competição científica do país. Gabriel tem 14 anos e já coleciona medalhas em Olimpíadas de Conhecimento, a maioria em Matemática. E ele leva os estudos a sério desde muito cedo. Aos 3 anos de idade, aprendeu a ler e escrever sozinho. Agora ele se prepara para mais um desafio, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, OBMEB, e está animado. Em 2023, eu fui medalhista de ouro na OBMEB, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional. Foi uma conquista muito importante para mim, uma conquista que, desde que eu comecei a participar da OBMEB, eu sempre quis essa conquista e, finalmente, eu conquistei a medalha de ouro. E para a OBMEB deste ano, já estou estudando, já estou consultando provas anteriores, já estou fazendo o meu máximo para conseguir, mais uma vez, uma medalha de ouro neste ano. Criada em 2005, a OBMEB é a maior competição científica do país. E as inscrições para a 19ª edição já estão abertas. Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, A competição atrai, todos os anos, mais de 18 milhões de estudantes, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Através de uma prova olímpica, onde a gente preza pelo raciocínio lógico e pela criatividade, nós descobrimos talentos, assim, excepcionais. Crianças que, até então, dentro da sala de aula, não têm um bom desenvolvimento na matéria, mas que descobrem que a matéria não é isso tudo e passam a gostar. E aí a gente desenvolve esses meninos, inclusive, até para outras áreas, não necessariamente a matemática, mas eles tomam gosto pelos estudos e eles conseguem atingir objetivos que eles achavam que eram impossíveis. Nesta 19ª edição, a Obemep vai conceder 8.450 medalhas nacionais. São 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. Além disso, tem 51 mil certificados de menção honrosa. Os premiados nacionalmente são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, o PIC, como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa de 300 reais aos estudantes de escolas públicas que integram o programa. A inscrição é feita exclusivamente pelas escolas, que devem preencher a ficha disponível no site da Obemep, informar o código MEC e NEP e criar uma senha. No regulamento, os representantes das instituições vão encontrar todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para a participação na Obemep. Venham conhecer uma Obemep completamente diferente de tudo que vocês já imaginaram, com uma matemática divertida, inclusiva e que vale a pena. Não deixem de participar.